Fala seus freudemão puxado, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, vamos conferir aqui a nota de atualização de desenvolvimento do Automobilista 2 do mês de setembro, referente à lendária versão 1.6 que nunca chega. A última atualização, se eu não me engano, tem por volta aí de 5, 6 meses, mais ou menos. Pra quem não sabe, eu também tenho acesso à versão beta fechada do jogo, então eu vou conseguir explicar melhor algumas coisas, mas eu não vou detalhar muito, porque com certeza até chegar na versão final vai ter mudado muita coisa. Mas posso adiantar que essa versão 1.6 será praticamente um jogo novo, com novo comportamento termodinâmico de pneu, emborrachamento do asfalto, nova física, né? Vai ter a parte online também, bem legal. E é isso, mano. Sem enolação, vamos aqui de fato ao que interessa, o que está aqui na nota de desenvolvimento. Pra começar, vamos com uma coisa que a comunidade vem pedindo há muito tempo, que é a possibilidade de fazer corridas com mais carros no grid. E na versão 1.6, o Automobilista 2 irá suportar até 48 carros na pista, só que tem alguns detalhes que tem que ser dito. O primeiro é que, pra conseguir correr com 48 carros, vai ser exigido um mínimo de 12 GB de memória RAM, né? Como vai aumentar a quantidade de carros, não tem muito o que fazer, naturalmente vai aumentar o consumo de memória. E pra quem tem menos de 12 GB, o jogo vai limitar a quantidade máxima de 32 carros. Mas um detalhe é que, pra correr com 48 carros, será possível apenas de modo offline. No modo online, também ficará limitado a 32 carros. Creio que seja pra não pesar tanto no servidor. E mais outro detalhe também, que pra conseguir correr com 48 carros, será possível correr. Agora, de início, na maioria das pistas de grau 1, algumas pistas de grau 2 e nenhuma pista de grau 3. Mas, futuramente, a Reza pretende fazer com que todas as pistas suportem, né? Esses 48 carros. E mais um detalhe, que faz a coisa ficar um pouquinho chata também, é que as pistas que suportam os 48 carros na pista, né? Pra fazer a corrida. O box será compartilhado no momento. Não tem box pra todo mundo, mas a Reza já tá trabalhando aí no desenvolvimento de mais boxes. Pra poder suportar todos os veículos, né? Pra não ficar uma coisa chata. Espero que a Reza também separe por equipes, né? Pra ficar mais legal também. Ou seja, então, algumas pessoas aí vão ter que fazer um leve upgrade aí de memória. Se quiser correr com o grid de 48 carros. Bom, agora vamos ver aqui a parte do desenvolvimento do multiplayer do Automobilista 2 na versão 1.6. E nisso aqui temos uma imagem dos carros GT4 com uma Audi aqui na frente. Essa Audi, ela não tá presente no jogo até o momento. Deve ser algum veículo que vai chegar futuramente. Já aproveitando o gancho, no momento, na versão beta, estamos testando cerca de 8 carros. Eu acho que até um pouquinho mais. Entre veículos que vão fazer parte de DLC e carros gratuitos. E mais 3 pistas no momento. Mas eu não vou dizer quais são, né? Porque eu acho que não pode. Mas, enfim, voltando aqui pra parte do online. De forma bem resumida, a Reza aqui não tem, de fato, interesse no gerenciamento das corridas online. Eles vão ficar responsáveis apenas pelos servidores. Pra manter tudo o mais estável possível, né? Pra evitar ali a desconexão de jogadores, por exemplo. E as corridas vão ficar responsáveis por empresas especializadas nisso, tá? Temos aqui já algumas empresas. São empresas bem conhecidas, aliás. A Low Fuel Motorsport. Também temos a Just Race, Racecraft. Após o lançamento, vamos ter a LFM. Que, aliás, essa LFM, ela tá fazendo teste no momento. Mas eu não consegui fazer nenhuma corrida lá. Porque na hora que eu entro no jogo, nunca tá com corrida acontecendo. Então, eu não sei como é que tá. Mas eu já fiz cadastro em todas, já. Vou deixar o link de cada uma aí na descrição. Pra quem quiser já ir fazendo o cadastro nos sites. Basicamente é isso, né? De forma bem resumida, pra não alugar muito o vídeo. Bom, agora vamos ver aqui a questão gráfica, né? A revisão que teve pra versão 1.6 do jogo. A parte de gráfica aqui não tem muitas informações. Mas eu posso adiantar que... O jogo tá muito bonito. A Risa fez um bom serviço aí na parte dos shaders. Iluminação de ambiente. Textura também. É uma pena que eu não posso mostrar dentro do jogo. Mas as imagens que tem aqui já dá pra ter uma ideia de como tá ficando. O legal é que agora, em algumas pistas, tem fogos de artifício ao final da corrida. Isso é bem legal. A primeira vez que eu vi isso daqui. Eu fiquei meio em dúvida assim e tal. Porque também tava no início do desenvolvimento dessa parte. Não tava tão colorido e não tava tão legal. Também outra coisa que eu tinha percebido aqui no jogo. E também tá aqui na nota de desenvolvimento. É os escapamentos dinâmicos. Conforme vai subir ali a temperatura do escapamento. Ele fica incandescente. Isso é mais perceptível à noite. Mas durante o dia também dá pra ver isso. E é bem legal, né? Um pequeno detalhe que faz uma bela de uma diferença. Outra coisa legal também é o pneu ficar molhado. Quando você corre na chuva. E já puxando o gancho aí do pneu molhado. Isso também se estende pras árvores também. Pra folha de algumas, melhor dizendo. Mas é o que eu percebi aqui quando eu tava jogando. E na imagem também vocês podem perceber que uma árvore aqui tá com as folhas molhadas. E na outra não tá com essa textura de molhado. E falando em árvore também. Foi adicionado mais árvores com modelagem 3D. Aquelas árvores que ficam ali na beira da pista. Igual foi feito na pista de Interlagos e Barra. Na última atualização. De modo geral a parte gráfica. Pelo que eu andei jogando. Tá muito boa. Tá bem legal. Não tá pesando tanto, tá? A Reza tá fazendo um bom trabalho na questão de otimização. O jogo tá ficando cada vez mais bonito. E não tá pesando tanto, né? Isso que é muito bom. Dando continuidade. Vamos conferir aqui o desenvolvimento do clima e do leve track. Que é o emborrachamento da pista. Aqui tá dizendo que agora o automobilista 2 vai considerar os níveis de umidade e temperaturas do ambiente. O que pode levar a formação de vórtices de condensação ao redor da asa traseira dos carros de fórmula. Bom, você já deve estar vendo aí um vídeo passando, né? Mostrando o exemplo. Cara, eu gostei. É bem interessante. Isso acontece mesmo na categoria real. Mais um detalhe pra melhorar aí a questão de imersão do jogo, né? Bem legal. E continuando aqui. Vamos falar um pouco sobre o leve track. Aqui tá dizendo que foi ajustada as forças laterais e longitudinais. Que dimensionam a quantidade de borracha depositada nas zonas de frenagem e tração em comparação às curvas. Resultando em uma distribuição mais uniforme da borracha depositada em toda a curva. Isso daqui, por exemplo, tá correndo com a pista seca. Essa distribuição mais uniforme da borracha vai ajudar de certa forma ali na estabilidade, né? Porque vai melhorar o grip. Mas se você estiver correndo com a pista morralhada, né? Por exemplo, uma corrida que vai ter chuva. Quanto mais chuva cair e mais molhada a pista ficar, mais escorregadinha esse trecho de borracha fica. Então você vai ter que começar a fugir e fazer uma linha de pilotagem alternativa pra não rodar. Muda bastante aí a dinâmica de pilotagem, principalmente na chuva. Ó, aqui tem uma coisa interessante pra se dizer, né? Vou ler aqui pra vocês. Em termos de física da pista, o acúmulo, a evaporação e a dissipação de água na pista e dinâmica envolvida receberam muitos ajustes para melhorar as características nessas dinâmicas. Isso inclui inclinação da pista, propriedades de drenagem naturais e específicas da pista e interação com os próprios carros. Como resultado, poças não se acumulam tão facilmente ou profundamente como antes, mesmo em pistas mais antigas e ou regionais onde os sistemas de drenagem são mais limitados. Curtindo, isso significa que não vamos ter tantas poças de água na pista quando estiver fazendo corrida na chuva. Cara, isso é bem legal. Já facilita bastante aí na pilotagem quando estiver fazendo as corridas, viu? Aqui na parte final tem um videozinho que mostra bem a parte da água no asfalto, na parte emborrachada. Dá até pra perceber um pouco da parte gráfica do jogo que eu tava mencionando. A iluminação... Dá até pra perceber que o spray de água tá até diferente. Dá até pra perceber o fog de água tá até diferente. Dá pra perceber que o spray de água tá até diferente, para ö return, dá pra ver shirt só pra 관�ei. Dá pra Bootึон fizeração. Dá pra ver fece pra protocicletio de água tá insignificante. Então manda conseq Grossman ralCK. D CSM 받아. Or guiacal daقي! Cabeira tira ser... E aí a sua vez você faz flegro, Ride furtando cacete, E agora para a finalidade E agora para finalizar o nosso vídeo, vamos ver aqui um pouco sobre o desenvolvimento da IA Aqui só tem alguns tópicos, tá? O desenvolvimento da IA é um desenvolvimento mais profundo Que tem muito mais coisas, tá? Só que aqui só foram listados, deixa eu ver, os principais Mas eu lembro que tinha muito mais coisas de desenvolvimento nas notas de atualização da versão beta fechada Mas aqui só foi listado só o que a maioria vai perceber mais Enquanto eu vou falando, vou deixando rodando aí uma gameplay que tem aqui no finalzinho E mostrando o desempenho da IA com Fórmula Ultimate Geração 2 Bom, agora vamos passar aqui pelos tópicos mais significativos da atualização O primeiro tópico está dizendo que a IA agora se moverá de forma mais decisiva Para cobrir a linha interna e proteger a posição de um carro atacante Ou seja, agora quando você for atacar a IA, ela irá fechar a porta Coisa que não acontece atualmente, né? Infelizmente Bom, segundo tópico, a IA irá priorizar a tomada da linha interna da próxima zona de frenagem Para concluir uma manobra com sucesso Bom, atualmente a IA, ela geralmente, ela pega sempre a parte que tem mais espaço na pista Para poder fazer a tomada, né? A linha dela Ela sempre vai na parte externa e agora ela vai ficar mais na linha mais correta, mais na interna Terceiro tópico, agora a IA irá dar passagem para carros mais rápidos Quando estiver sob bandeira azul, coisa que atualmente não acontece, né? A IA fica embarassando ali na frente, parecendo que é esse cara louco do online Tópico 4 A IA tentará ativamente criar espaço entre si e os carros próximos Ao abrir uma volta rápida nos treinos e qualificações Isso é bem legal porque atualmente, quando você faz qualificação e treino A IA, ela fica naquele trenzinho, sabe? E isso é bem chato Quinto tópico, a IA é muito menos limitada em relação a onde se posiciona na pista Em relação a outros carros e a própria linha de pilotagem Permitindo muito mais liberdade para completar movimentos de ultrapassagem Gostei disso, quer dizer que a IA não vai ficar mais naquela fila indiana, né? Então vai ficar um pouco mais dinâmica as corridas O próximo tópico aqui está dizendo que agora a IA poderá ser penalizada com questão de tempos Caso corte pista, mesmo que para evitar algum incidente Bem legal Porque atualmente a IA, qualquer coisinha, sai cortando as curvas Para finalizar aqui os tópicos Agora a configuração de agressão da IA é mais influente na decisão do comportamento agressivo da IA Então, pelo que eu entendi agora, a IA de fato vai ficar mais agressivo Conforme os níveis de agressividade Vai ficar bem legal Porque atualmente você corre com agressividade no máximo E assim, não muda muita coisa não, sabe? A IA é bem de boa E para finalizar essa parte da IA Que está dizendo que os itens que eu acabei de mencionar Estão sujeitos a variações de classe para classe E piloto para piloto Observando variações nas regras e etiquetas de cada categoria Para quem não sabe, no Automobilista 2 tem a questão de que cada piloto tem um comportamento diferente Então, alguns pilotos são mais agressivos, outros são mais contidos Então, o comportamento da IA pode variar bastante conforme a categoria De modo geral, eu gostei bastante do que foi apresentado aqui nessa nota de desenvolvimento do Automobilista 2 Claro que eu gostaria de, de fato, estar mostrando o jogo Para vocês verem mais detalhado Mas, mesmo assim, trouxe informações interessantes Mostrando que a versão 1.6 é real Não é apenas uma lenda E que realmente irá chegar no jogo Deixem aí nos comentários o que vocês acharam E é isso, eu vou ficando por aqui Falou, fui! Falou, fui! Amém. Amém.